Ah, mano, aí lascou, velho Puta, aquele bicho ali Ai Precisa achar arma pra matar esse cara, senão eu não vou conseguir não, pera aí É dois? Ah, não, aquele ali é o da... Esse aqui não é tão difícil O difícil é aquele ali, ó Oh, oh oh Oh, oh oh Morre, desgrama O que é isso? Ai, meu Deus Beleza, matei o grandão, vou ter que matar as lesminhas dele Ah, não, elas morreram, ok O que já aconteceu é um coda Isso é bom Ah, mas aí eu tenho que dropar minha arma Ah, não, mas eu posso dropar Eu vou dropar essa Beleza, eu demorei muito aqui E aí os caras provavelmente já estão finalizando Eu vou tentar dar uma ruchada Ah, vai, melhorou Dá pra ignorar, beleza É ali em cima Muita atenção Muita atenção Beleza, fechamos mais um Outro parece que está perto É isso mesmo? Parece que está ali Tensão, brother Na moral Nossa, que bicho é muito chato Que criatura odiável, né, velho Esse é o único, mano Nossa, dessa atualização Eu odiei, mano Muita atenção Muita atenção Muita atenção Poxa, cadê? Ah, está bem Caralho Ah, está bem Ah, está bem Deu bom, deu bom, deu bom Ali, que susto do cacete Por que ele está indo por ali? Eu não estou entendendo Ele está fazendo o caminho mais longo E mais confuso, velho Está pegando o foda Fudeu Nossa, fudeu muito, velho Caralho, o maluco chegou nervoso ali, mano Mas eu não entendi o caminho Que esse cara fez, velho Ele queria matar a bruxa Eu não sei, puta Jornar em 2 é foda, né, mano E eu perdi meu... Ai, vai, vai Ai, de dia Deus é mais Essa arma aqui é maneira Atira pra cacete Vamos, amiguito O maluco parou Eu vou na frente Foda-se Eu vou jogar solo Com uma pessoa a mais Essa é a parada Isso é um problema Porque a pista Porque a pista está ali no meio Mas tem um demônio da água Matar esse bicho É muito difícil Beleza, ele está indo Beleza, o meu amigo pegou o primeiro A gente pode evitar Eu vou ter que sair por lá Mesmo sem a gente se comunicar A gente conseguiu pegar a primeira pista Vamos focar já pegar as outras ali Eu acho que ali não é que ele cai, né Não, é atrás dele Peraí Não, é atrás dele Beleza, ele já vai fechar Que ele é ali Boa Vou deixar ele matar no soco Se eu atirar o bicho vai explodir Ai Beleza, pegar uma aranha Nossa, vamos pra cacete Ai, 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 ai Olha o Buddy escutando os cachorros Caralho, pra que é isso, irmão? Hora de matar a aranha, mano Cara, não teve valor de player, velho Eu acho que está bem tranquila Essa missão, viu? Olha, a aranha está aqui Eu quero achar uma porta Passo de entrar e de sair, tá ligado? Boa, essa aqui é a porta, mano Boa E aí Euanas E aí Bela Boa Boa Bom, eu só não tenho tanta munição à disposição que nem esse cara. Agora é só a gente dar uma segurada e esperar rolar o ban. Eu acho que não tem outros players não, velho. Só pegar as recompensas e é isso. E ir embora agora. Bem fácil isso aqui. Mais uma missão que foi concluída tranquilamente. A gente fez duas fáceis hoje, né? Essa aqui e aquela lá que eu fechei todos os portais e tal. Isso é bom, mano. É, mano. Isso foi easy peasy. Lupamos. Este boneco vai pegar nível pra cacete. Dá pra estunar ele e começar a ir pra uma missão mais triste. Gente, olha o Evoleger da XP, aquele mano do jogo lá. Vamos ver pra que nível o nosso boneco vai. Tá nível 1, hein? Não, velho. Foi bem nível 15. E aí, mano? Tem microfone ou vamos jogar no mudinho? É, fala aí, cara. E aí, parceiro suave? E aí, tranquilo? Tranquilo, irmão. Eu sou meio ruim. Então, confio na sua carregada aí, certo? Ah, eu também sou ruim, cara. Então, vamos ser ruim juntos e vamos ver isso aí. Não, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos, vamos correndo ou que é aí, furtivão? Ah, tanto faz, mano. Por mim, a gente pode ir correndo, pegar as pistas e a gente campear o boss lá depois. Fechou, fechou. Boa ideia, boa ideia. Não vou falar muito só pros caras não escutarem a gente, então. Valeu, irmão. Bom jogo. Beijo, galera. Pegava um BR, gente boa, velho. Aí é nice demais, hein? Caralho, três bruxos? Já finalizou o cavalo ali. Deixa o cavalo ver o sentimento dele. Olha, o maluco já vai correndo com o espadão na mão, leque. Caralho, o maluco é bruto, velho. O maluco é bruto, gostei. Obtiro pra direita, hein, carigera. Beleza. Beleza, três pistas. Agora ele quer acampar o porcão. Ok. É aqui, hein, mano, que tá o porcão. É aqui que a criança chora e a mãe não vê. Quer acampar um pouco? Vamos, vamos. Tem ali, tem ali, tem ali. Acertei, hein, velho. Por aí, por aí. Não riu, não riu. Achei, não riu. Não riu. Matei, matei. Eita, velho. Tomei de outro. Esse heal aí. Os caras estão no campo. Aí quer fazer o quê? Cara, eu acho que o duo dele tá esperando a gente dar mole. O caminho era a gente matar o porco mesmo. Vamos, vamos, vamos machucando o porco de pouquinho, tá ligado? Abre a porta, dá uns tirinhos, fecha. Ah, tô ligado. Aí uma hora ele vai aparecer aí. Abre a porta, dá uns tirinhos. Ah, tá ligado. E aí? Abre a porta, dá uns tirinhos. É, ae! Abre a porta, dá uns tirinhos. Abre a porta, dá uns tirinhos. Caralho, o maluco tá metendo a marretada no porco, velho Boa, mãe, vou banir Só acampar o porcão agora Caralho, o maluco sentou a porrada no porco, velho Vamos aí, vamos aí, vamos correr pra saída É, mano, vou falar pra vocês que lascou pro cara Porque eu acho que é um cara sozinho contra nós dois, tá ligado? Foi o que sobrou Então ele tem que matar nós dois Ele vai ter que esperar pra gente dar um vacilo muito grande, assim Deu velho e bom, acho que é difícil dar ruim agora, hein Ziquei, ziquei mesmo Ziquei porque eu confio Saídinha velho e nice É, o cara foi embora mesmo É, mano, arregou pra nós mesmo Muito boa, irmão, valeu pela partida, hein Mano, deu bastante spam dupla 16, 17 Não vai dar não, vai parar em 23, 24, né, irmão Ah, aposentado Boa Nível 27 A gente tirou dois níveis Ganhamos uma frag bomb Ih, garoto, muito bom E vamos aposentar Edwin Kramer Estamos de um terói Caralho, primeiro aposentado, hein Nível 11, nível 24, nível 14, nível 13 Axel Isvenson Ele tá com uma Romero Talon Break Action Single Barrel Shotgun É uma Shotgun Ele tá com uma arma silenciada Ele tem faquinha que te cura Tiros de Vitality É você mesmo que vai, meu mano Você tem três pontinhos aí E aí, amigo? E aí? Cara, eu ruxaria Vamos ruxar, pegar as pistas E a gente campa no boss grande Demorou, demorou Vou ficar à vontade Cara, eu e o maluco Tamo muito longe Nível... Não, nível ele saiu Fui abandonado pelo meu duo Ele morreu, né Puta, eu devia ter ido atrás dele Depois da pista Que vacuna Puta, velho Eu não acredito, mano Já cheguei sem dupla, já Eu não acredito, mano Tipo assim, essas manhas dos monstros É um negócio que você pega rápido também Tá ligado? Que nem você vê que isso aí Eu tava sofrendo pra matar ele Aí eu vi um cara que matava ele no soco E aí já tinha me dado essa dica Que o bagulho é não Não causar nenhuma perfuração nele Nem rasgar e tal Que ele não explode E aí, tipo Eu parei de tomar dano de fogo nele Tá ligado? Que era o bicho que eu tava sofrendo pra caramba Vamos ver se o machado é bom mesmo? Mano, machado dá muito dano, velho Mano, machado dá muito dano, velho Mini dá muito dano em boss, mano É o caminho pra matar os boss É isso aqui, velho É chegar na machadada mesmo Ela faz muito barulho Eu tô só um pouco em choque de chegar alguém aqui Tá ligado? Vai que tem um player perdido aí, né? Mano, essa é a vibe mesmo Tem que meter machadada no bicho mesmo Beleza, só esperar banir o bicho E lá pegar o porco Eu acho que eu tô sozinho mesmo Beleza, bora pegar o porcão agora E acho que, mano, você vê Esse negócio Você vê como a ideia de falar Ah, curva de aprendizado Mas manhas e tal Beleza, eu podia ter pesquisado um pouco Você pegou umas dicas no YouTube Na internet, no Reddit Vai ser bem mais fácil Mas eu aprendi com o meu outro brother ali A matar o boss nas armas melee, né, velho Oficialmente, tá ligado? Só de você ir jogando Você vai pegando bem forte A manha do jogo Beleza, boss porcão Mano, oficialmente não tem mais player, velho Não é possível que tenha mais alguém Perdido pelo mapa aí Eu não consigo acreditar nisso Ok, vou ter que ter paciência E matar ele no old school mesmo Não, obrigada, velho Beleza, mano Não teve segredo oficialmente Não teve player Só que eles devem ter tudo morrido no começo Junto com meu amigo Porque meu amigo morreu Meu amigo quando morreu Deve ter morrido com o resto dos caras lá Não sei o que aconteceu Pegar a recompensa desse porcão Sair fora E provavelmente aposentar esse mano aqui, velho Que vai ser lindo demais Banidaço Duas recompensas Nos solo games Que alegria, mano Agora a saída É só a gente ir pra Catfish Grove Tá pra lá Barquinho da saída Ó, eu tô nível 34, certo? Vamos dar um skipzão Meu boneco foi pro 25, beleza? Ele já aposenta O que eu queria Eu não bati nem 35, ó Certo? Eu tava no 34 Continuando no 34 Aí você vem nos seus caçadores Pega o seu nível 25 Da Retire De aposentar ele E aí eu que tava Ó, fui pro nível 37, mano Quer dizer, eu fiz a missão Eu não ganhei nem meio nível E agora só de aposentar ele Eu ganhei mais dois níveis Libero um monte de arma Um monte de attachment Um monte de coisa E uma vaga Pra recrutar Um novo Bounty Hunter Mano, eu vou parando por aqui Gente, obrigado Um beijo É nóis Pessoal, famo Com qualquer negócio E tchau 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 Tchau